Já dei um salve no bonde, chamei os moleques, só os menino bom Hoje o clima tá envolvente, o solzão tá mil graus no pique de verão Vai, já que tá tudo tramado e os menino pesado partem o litoral De camisa da Kiki, de lupa na testa, queneira no pé Viste, elas vão passar mal No começo se faz de difícil, mas como previsto Se rende no final, afinal Sabe que nós é ousado e por onde nós passa, nós é o assunto principal Já dei um salve no bonde, chamei os moleques Só os menino bom Hoje o clima tá envolvente, o solzão tá mil graus no pique de verão Vai, já que tá tudo tramado e os menino pesado partem o litoral De camisa da Kiki, de lupa na testa, queneira no pé Viste, elas vão passar mal No começo se faz de difícil, mas como previsto Se rende no final, afinal Sabe que nós é ousado e por onde nós passa, nós é o assunto principal Mas há uns tempos atrás era tão diferente a situação Nem dava bola pra gente, porque nós não tinha o tal de cifrão Olha o montão, olha o montão Tá girando o menor sonhado, tá vencendo na vida Investindo no progresso do funk, levando adiante O sonho de consumo daquelas que riam Só tô querendo viver minha vida Entrado no presente, pensando no futuro, vivendo e aprendendo Hoje ela encosta do lado, me pede um beijo de ser, sou bonitinho, vai vendo Sabe aquele ditado, quem bate esquece, só que eu me lembro Isso é o DJ Leaquinho, caralho Já dei um salve no bonde, chamei os moleques, só os menino bom Hoje o clima tem envolvente, o solzão tá meio grau no pique de verão Vai, já que tá fogo tramado, os menino pesado parte o litoral De camisa daqui, kit lupa na testa, queneira no pé Vixe, elas vão passar mal No começo se faz de difícil, mas como previsto Se rende no final, afinal Sabe que nós é usado e por onde nós passa, nós é o assunto principal Já dei um salve no bonde, chamei os moleques, só os menino bom Hoje o clima tem envolvente, o solzão tá meio grau no pique de verão Vai, já que tá fogo tramado, os menino pesado parte o litoral De camisa daqui, kit lupa na testa, queneira no pé Vixe, elas vão passar mal No começo se faz de difícil, mas como previsto Se rende no final, afinal Sabe que nós é usado e por onde nós passa, nós é o assunto principal Mas há uns tempos atrás era tão diferente a situação Nem dava bola pra gente porque nós não tinha um tal cifrão Olha o montão, tá girando o menor sonhado, tá vencendo na vida Investindo no progresso do funk, levando adiante ao sonho de consumo daquelas que riam Querendo viver minha vida Entrando no presente, pensando no futuro, vivendo e aprendendo Hoje ela encosta do lado, me pede um beijo de ser, sou bonitinho, vai vendo Sabe aquele ditado, quem bate esquece, só que eu me lembro Sabe aquele ditado, quem bate esquece, só que eu ainda me lembro Esse é o DJ Laquinho, caralho Cara, cara, cara Tchau, 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 t